Globo pede e terá Vasco neste sábado, a gente vai trazer as informações pra vocês, vamos falar também infelizmente de uma notícia triste que ocorreu aí com a família do Ignaldo, uma tragédia infelizmente, ele perdeu uma ente querida, a gente vai trazer essa informação, vamos falar também sobre duas novas contratações da SAF para o Vasco da Gama, olha eles falaram que ia buscar os melhores do mercado, estão buscando mesmo, vamos falar também sobre a situação envolvendo a Capa, olha a Capa lançou mais duas novas camisas em alusão à Copa do Mundo e vamos falar também sobre um adendo, olha olha, Rafael Claus mexeu na súmula do jogo Esporte Vasco e esse adendo que ele colocou pode ajudar o Vasco a ganhar os três pontos, você vai entender, então, sobe a vinheta salve torcedor Vasco aí no salve minha galera, documentaléu, aquele abraço pra você que tá sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que tá todo dia aqui deixando aquela moral pra gente, muito obrigado vocês são o principal combustível pra que este canal esteja no ar, e pra você que tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso Comenta Léo Vasco aí naquele lugar de análise, informação, opinião, tudo que vai ver o Vasco tá aqui, eu sou o Comenta Léo e tô todos os dias aqui trazendo informação pra vocês olha, antes de trazer os principais assuntos do Vasco, vamos àquele quadro de curtinhas, né, as notícias curtinhas pra vocês Vasco teve três jogadores convocados para a Sub-17 aí, Rayan, Matheus Ferreira e o goleiro Felipe Gabriel foram convocados aí para a seleção brasileira da categoria Sub-17 outra informação bem curiosa é que o goleiro Sidão ganhou aí um processo da Globo, ganhará 30 mil reais por causa daquele fatídico episódio, né, no jogo contra o Santos, que ele falhou e recebeu o troféu aí de melhor do jogo, né o Sidão aí colocou a Globo na justiça e acabou ganhando aí a causa, terá que a Globo pagar aí esse valor ao Sidão, ex-goleiro do Vasco da Gama, né e olha, vamos começar falando aí de jogo contra o Criciúma, porque esse jogo promete é um jogo que deve ter algumas as voltas, algumas novidades a primeira coisa, Força Jovem está liberada, inclusive ela colocou nas suas redes sociais e poderá aí ter todos os materiais, todas as bandeiras, tudo aquilo que vá manifestar aí a presença das Forças Jovem no estádio, já poderá acontecer a partir desse sábado, após nove anos a uma das maiores, né, a maior na verdade, né, torcida organizada do Vasco da Gama estará de volta à bancada de São Januário então está liberada aí a volta da Força Jovem, que a partir deste sábado já estará em São Januário presente às quatro e meia da tarde outra coisa, quem lembra aí semana passada que a gente falou que o jogo contra a equipe do Criciúma tinha sido pedido da Globo para mudar para o sábado? pois é, hoje a Globo confirmou que esse jogo terá transmissão ao vivo da Globo só que ainda está uma dúvida, a Globo vai transmitir esse jogo para todas as redes? ou vai dividir rede? tem gente, por exemplo, eu estou na Bahia, o Bahia vai jogar também será que eles vão botar o Bahia para a Bahia? será que esse jogo será somente para o Rio e para a Criciúma? ainda não tem essa informação, até sexta-feira a Globo deve confirmar quais são as praças que vão receber esse jogo mas sim, a Globo transmitirá o jogo Vasco e Criciúma também terá transmissão do Premier FC que deve ser contemplado aí com esse jogo lembrando que no domingo a Globo também vai mostrar para o Rio Grande do Sul e para Pernambuco o jogo Náutico e Grêmio são jogos importantes e que podem decretar o acesso das três equipes e com isso a Globo aí fazendo a boa o Vasco sempre traz muita audiência a audiência do jogo contra a equipe do esporte foi muito boa esperava ser até uma audiência abaixo ficou aí pau a pau com a audiência de São Paulo do jogo do Derby Paulista de Palmeiras e São Paulo então a Globo aí volta a investir no Vasco e deve ter pela segunda vez seguido aí o Vasco em TV aberta só esperar um pouquinho para ver quais são aí as praças que receberão este jogo as regiões e até sexta-feira a gente vai trazer essa informação para vocês olha notícia um pouco triste que agora há pouco a gente recebeu essa informação pela tarde inclusive por isso que eu digo né seja membro, participe do nosso grupo a galera do grupo lá recebeu essa informação em primeira mão havia primeiramente uma dúvida né de quem tinha sido porque uma ente querida do Egnaldo sofreu aí uma tragédia por quê? um caminhão lá na localidade onde ela mora onde ela mora onde ela morava né perdeu o freio e acabou aí desgovernado atropelando duas pessoas numa moto e uma dessas pessoas era a madrasta que é mãe da irmã do Egnaldo que acabou aí sendo atropelada não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo o Vasco inclusive colocou nas suas redes sociais aí como você está vendo passar na sua tela uma nota de pesar e a gente deixa aqui deseja tudo de bom né que Deus abençoe Deus conforte o coração da família do Egnaldo e do próprio Egnaldo que acabou não participando do treino dessa terça-feira por causa deste ocorrido então Egnaldo aí infelizmente teve essa perda aí na sua família é grave né tragédia né cara o caminhão falta um freio e a pessoa vem de uma moto e acabar recebendo aí centena e pra quê né infelizmente mas a gente sabe que a vida infelizmente tem dessas coisas mas Deus conforte o coração do Egnaldo aí e a gente aqui documenta a Léo deixa toda a sua solidariedade à família e também ao Egnaldo que Deus esteja com eles e que agora o que menos importa é o futebol né o que menos importa é o futebol e que quando ele estiver bem ele possa voltar a praticar aquilo que ele bem sabe olha o Vasco anunciou hoje a contratação de dois profissionais para a SAF né a SAF falou que ia buscar os melhores no mercado e tá buscando mesmo primeiro tirou um cara que é o cara que vinha fazendo um grande trabalho no rival pra quem não sabe muita gente vai dizer ah tirou o cara do Flamengo e não sei o que não sei o que não sei o que é um dos melhores do mercado é um cara que tava fazendo a internacionalização da marca do Flamengo fechou bons contratos com o Dazon fechou contratos aí com o Globoplay fechou com belos contratos aí de publicidade dessas questões comerciais que é o Caetano Marcelino que foi contratado para o Vasco aí trabalhava no Flamengo agora trabalhará no Vasco e tem aí muita expertise no mercado muito respeitado é um cara que vai assumir ali praticamente a questão do marketing a área comercial né ele será o gerente comercial do Vasco da Gama então foi contratado pela Vasco SAF outro profissional que foi contratado pela Vasco SAF trata-se aí de Juan Macedo ele trabalhava na CBF e vem para o Vasco da Gama para ser chefe de RH né era funcionário da CBF e agora será funcionário da Vasco SAF o Vasco aí que vem complementando aí todo o seu todo o seu plantel né vamos dizer assim né como estamos falando de futebol todo o seu plantel aí para de diretores e gerentes né o Vasco SAF que tá começando a organizar a casa e cada dia mais aí trazendo os melhores que tem no mercado para cada posição então a 77 aí trabalhando para colocar o Vasco no melhor que tiver né então é essa situação aí envolvendo as contratações da 7777 partners olha a capa lançou camisas aí essa imagem que você tá vendo do Emerson Rocha nosso amigo Emerson Rocha aí do Atenção Vascaínos a capa lançou essas duas camisas em alusão a copa do mundo elas já estão sendo vendidas na gigante né nas casas né do Vasco aí onde você pode achar então na loja do gigante vamos dizer assim e você pode aí comprar essas camisas que estão aí a preço de 99,90 por aí então você quiser comprar aí essas camisas você pode comprar só para terminar o vídeo trazendo a informação importante Rafael Claus mexeu aí na súmula e com isso com esse movimento que ele fez na súmula do jogo entre Sport e Vasco pode abrir uma brecha para que o Vasco ganhe os 3 pontos da equipe do Sport vamos ficar atentos porque ele colocou na súmula um adendo que antes ele tinha dado como encerrada mas ele colocou agora que a partida não teve como ser continuada por causa da invasão de campo e todo o tumulto que é ocasionado aí na Ilha do Retiro com isso abre brecha para que o Vasco possa ganhar os pontos por W.O. da equipe do Sport então é isso aquele abraço saudações das Caínas até a próxima e valeu